O que você falou? Nós da coisa de política? Aí você falou o batismo Eu tô aqui 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 Sem canudinho Como é que bebe? Beba Eu bebi Tô pedindo adeus Todo mundo vai Vai ficar Vai ficar Vai ficar Beba Caius Caius Obrigado Obrigado meus carinhos Obrigado Aqui Boa Obrigado 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 Ó vem cá, ó, que é o porro, é? É... Ô, é o porro. Ô, é o porro. Ô, é o porro. Eu pego, te añe, ó, o porro. Tá ai, né...? Ei, eu, pessoal. Não, não há aiguão, não há aiguão. Não há aiguão. Não há o porro.